Existe uma idade certa para casar? Rapidinha do MHM! Um estudo realizado na Universidade de Utah, Estados Unidos, comprovou que existe uma idade mágica para realizar casamento. Ela seria entre 28 e 32 anos. Para chegar ao número mágico, os pesquisadores passaram 8 anos estudando famílias norte-americanas. O estudo comprovou que dentro desse período, a margem de divórcio é a menor possível. Entre as razões alegadas, a primeira delas seria a maturidade das pessoas. Nesse período, as pessoas estão um pouco mais maduras e mais conscientes se querem se unir ou não. A questão financeira também pesou bastante para que os casais não tenham grandes brigas e discussões. Por último, nesse período, as pessoas não têm nem tantas manias e nem tantos hábitos quanto as pessoas mais velhas têm e que acabam dificultando o convívio a dois. Por isso, se você ainda está com dúvidas para casar, pede para a patroa esperar até os 32, só para ter certeza.